Bom, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Armando Ramírez, eu sou diretor de desenvolvimento para Windham Telen Resort. Estamos aqui na D-Share, estou com dois grandes amigos aqui e vamos falar um pouquinho das marcas hoteleiras aqui no conceito de multipropriedade no Brasil. Primeiro, me apresentar, Fernando Andrade, diretor de desenvolvimento da Atlântica Hospitality. Trabalhamos em vários segmentos e um deles, a gente entrou na multipropriedade e a gente tem visto esse mercado como um superpotencial para as marcas hoteleiras, marcas nacionais, marcas internacionais e muito pautado, vou comentar com vocês e vocês também ajudam, contribuem com esse assunto. Mas primeiro, acho que foi totalmente superada a questão regulatória, esse mercado é pujante e é consolidado hoje. A gente tem visto bastante essa questão do crescimento, não sei como o Armando vê, mas nessas regiões de lazer e Ricardo também, então regiões que o brasileiro tem conhecido com mais força durante a pandemia, que a gente vê que tem um grande crescimento. E do lado de cá também eu queria depois até comentar com vocês um pouco dessa questão de programa de fidelidade. Acho que esses produtos, eles têm muito fit para descarrego de pontos. Acho que um programa, ele gera valor quando se utiliza os pontos. Então, eu também acho que é importante a gente comentar um pouquinho também a oportunidade que essas marcas, essas redes têm também de utilizar esses produtos como destino para esses hóspedes, tanto do mercado corporativo quanto do lazer para descarrego, para pontuar. Então, eu queria abrir com vocês nesses temas aí. Ricardo? Não, legal, bacana. Bom, primeiramente, é um prazer estar com dois amigos do setor, dois players super importantes aí, com, enfim, não só na multipropriedade, mas também no mercado de hotelaria tradicional. Bom, meu nome é Ricardo Banarini, sou Country Manager da BWH Hotels. A BWH é uma rede com mais de 4.300 hotéis, espalhados em mais de 100 países, tem um programa de utilidade muito robusto, com mais de 50 milhões de membros. E a gente tem olhado a multipropriedade com, enfim, com uma perspectiva, principalmente do Greenfield, que hoje, por ser até uma dificuldade de desenvolver hotéis tradicionais, a multipropriedade veio com uma alternativa para projetos novos, como a gente chama Greenfield, no jargão aí do mercado. Até porque na hoteleria está um pouco parado o mercado, não sei como, depois a gente fala um pouquinho das novas construções, essa pós-pandemia, acho que as novas construções do modelo de conda-hotel, que foi um sucesso no Brasil, está meio parado em geral, né? Sim, sim, não, completamente parado, apesar de que eu acho que vai ter um momento aí, principalmente aí nesse, começo desse, enfim, ao longo desse ano, principalmente no ano que vem, talvez a gente tenha aí uma retomada aí de novos projetos hoteleiros, mas a multipropriedade hoje é onde a gente consegue entrar num projeto desde o início, desde a concepção, poder ajudar o desenvolvedor entregando alguns padrões e alguns serviços para que ele possa oferecer para esse futuro multiproprietário do empreendimento dele. Deixa eu fazer uma consulta a vocês aí, que eu conto um pouco de nossa experiência. Atlântica, obviamente, é uma empresa focada mais na administração, né? Tem marcas próprias e também trabalha com multimarca, inclusive, você administra em alguns hotéis que são marcas da Winda, que é difícil, às vezes, entender a hoteleria. E, Ricardo, que você tem de marcas próprias, assim, como que, por exemplo, a Winda, nosso valor da empresa são as marcas, nós temos 23 marcas e tem que ter esse cuidado. Como que você vê a estrutura corporativa de vocês, sobre todo você, Ricardo, que também é uma empresa estrangeira, né, mercando-se esse mercado de conceito novo que é difícil entender de outros países, né? A Atlântica é diferente porque está no mercado local, entende esse crescimento. Você vê que tipo de análise você faz internamente quando vê um projeto, um greenfield, uma nova construção que vai se incorporar em multipropriedade. Quais são os recaudos, assim, para cuidar da marca, em definitiva, porque, por exemplo, a Winda, o maior visibilidade de valor é a marca, né? É, acho que, primeiro, respondendo do lado da Atlântica, né, é uma empresa que foi focada, sempre foi focada em gestão. Então, há 25 anos no mercado, 170 hotéis, então, independente do modelo flat, condotel e as suas variações, é uma empresa que foi muito focada na gestão, com marcas, né, internacionais e nacionais, mas sendo aí representante de grandes empresas, né, de algumas marcas, inclusive, administrando os hotéis da Winda, temos aí Hudson, temos alguns hotéis aí também da Hilton, como DoubleTree, Hilton Garden. Então, o nosso grande negócio foi ganhar expertise nessa questão de gestão. O que eu vejo, que para a gente agrega bastante, é, primeiro, que uma marca, ela vem com todo o know-how, ela vem com toda a capilaridade comercial, ela traz isso consigo, mas também é uma união de esforços, porque o Brasil também, ele é um grande, ele tem uma grande demanda interna. É o Brasil, país de tamanho continental, né, se você vê de norte a sul, aí são vários, quase países em cidades diferentes, então, a gente precisa também ter essa presença. Então, o que eu tenho visto muito, é esse conjunto de esforços para o sucesso do projeto do incorporador. Então, muitas vezes a gente faz uma análise, né, como eu sou uma empresa, a nossa empresa é uma empresa multimarcas, então, a gente, desde o início do projeto, a gente participa dessa concepção, não só da questão arquitetônica do projeto, mas também de identidade. Qual produto vai ter ali uma, vai ter mais fit para aquela região, se tem uma demanda internacional, se não tem. Então, a gente acaba fazendo essa, o nosso negócio é gestão, mas a gente também tem essa questão de união de esforços com marcas internacionais. Mas só reforçando também, a gente começou a mudar um pouco o nosso foco, não só representar marcas, mas também conceber marcas próprias. Então, a gente trabalhou, né, algumas aquisições de empresas brasileiras para que a gente tivesse a oportunidade de desenvolver nossas marcas próprias como Transamérica, que é uma marca reconhecida no Brasil, que vem aí, que tem um bom nome na região, tem destinos de lazer, também tem nas capitais aí business. Então, o que a gente quer é, cada vez mais também, ter opção para ter fit com o próprio empreendimento, né, o que é mais assertivo para aquela unidade, para aquela região. Entendi, entendi. É, no meu caso, Armando, a companhia, ela, 100% dela é licença de marca. Assim, imagino que é muito parecido com a Windham nesse sentido. Eu sei que aqui no Brasil vocês administram algumas propriedades, mas lá fora, imagino que a modelo é quase toda franquia. Assim como nós, eu posso dizer que 99,9% dos nossos hotéis, dos 4.300 hotéis que nós temos, são licenciamento de marca. Porque, e aí é interessante, um dado interessante da companhia, nós temos 75 anos de história, como eu mencionei. E, na verdade, a companhia começou com a união de dois hoteleiros, né, um indicava o outro. Isso, na Califórnia, esses dois hotéis estavam na Rota 66, na Califórnia, e um indicava o outro, em algum momento, vamos criar uma associação, você me indica, eu te indico, e você indica mais alguns aí para frente, eu indico uns aqui para trás, e nisso se criou, que é a nossa marca principal, a Best Western, a melhor do Oeste. E nisso eles conseguiram montar, em todo o percurso da Rota 66, a rede. Então, a gente já nasce com o DNA de atender esse hoteleiro independente, e que precisa ter custos realmente menores para poder competir no mercado, se juntar justamente para você entregar, né, e competir com as grandes redes que depois vieram a surgir e tal, como Merit, IHG, Hilton e assim por diante, Wyndham, né, e você dá essa oportunidade para o hoteleiro independente. A possibilidade de estar, a conectividade, né, que em definitiva... Os acordos comerciais, né, enfim, a distribuição internacional, custos menores para você poder chegar em todo tipo de cliente. Mas na multipropriedade, a gente vê muito como uma oportunidade, principalmente no momento da concepção do projeto, no momento da venda, na sala de venda, como um argumento para os vendedores, porque aí um pouquinho do que o Fernandinho comentou no início, sobre o programa de fidelidade, né, uma vez que ele tem uma marca associada, automaticamente ele pode colocar esse cliente já no programa de fidelidade, esse cliente já pode utilizar, né, acumulando pontos e utilizar com reservas em hotéis, né, em todo, em mais de 100 países. Então, quer dizer, a gente entende que tem muita conectividade aí com o modelo de multipropriedade para entregar não só a hóspede lá na frente, quando o hotel estiver operando, quando tiver um pool ali e a gente precisa entregar com os nossos canais de distribuição, mas bem antes disso. O que eu sempre falo assim com cliente, incorporador, é um pouco o que acontece no condoteio, né, o condoteio, quando o incorporador vai sair, ele já sai com o administrador e já sai com a marca, certo? Porque dá valor agregado àquele empreendimento. E eu vejo na multipropriedade, por exemplo, a gente assinou ao longo dos 4 anos, são 14 contratos que nós temos assinado na multipropriedade, duas delas nós estamos na operação, o Guindan Gramado e o Guindan Olimpia, né, estamos falando que, hoje já a gente falou um pouquinho de manhã sobre a parte condominial, são 15 mil, 16 mil condôminos. Então, é uma administração misturada com condomínio, com hoteleria, mas são proprietários. Então, esse... O hóspede é o proprietário, né? É o proprietário, o serviço é um pouco mais do que você entrega na experiência de um cliente comum. Mas na hora de venda, eu estou aqui no Brasil faz 11 anos, eu fiquei na RCI por 15, 16 anos, e a gente vendia este conceito lá atrás. Então, a gente conhece bem os momentos, sabemos aonde vai vender, aonde não vai vender, aonde vai ser o custo alto. Porque, em definitiva, este produto é para nascer. E eu concordo com você com respeito que uma marca, estando na parte da venda, dá confiança. Também tive a possibilidade de estar na sala de venda, que o cliente ou casado, quando está pesquisando, pensa em pesquisar na internet. De quem que está comprando, quem que é incorporadora. E, habitualmente, essa empresa não tem muito histórico. Porque é o primeiro lançamento, o primeiro projeto. Mas se você vem trilhado uma marca por trás, que tem anos de trabalho com marca posicionada, nesse caso, a empresa capital aberto, ou seja, o incorporador tem uma marca por trás que está sendo parceiro. Dá uma confiança. E isso ainda é uma coisa, desculpa, Fernando, que o incorporador ainda não consegue enxergar bem que ele precisa trazer marca para que o produto dele realmente seja menos... Você falou do cancelamento. A gente sabe que é uma venda de impacto. O cliente compra, chega à sua casa, termina a sua férias, e fala, o que eu comprei? Lasta R$ 60, R$ 70 mil. E tem esses críticos 30 dias, a gente começa a pesquisar. Se não tem muito seguimento de pós-venda e não tem um carimbo com uma marca internacional, uma marca nacional que esteja por trás, ele cancela. Esse é o fato. Eu queria até fazer uma pergunta para você, Armando. Sei que está há bastante tempo nessa área, uma área de multipropriedade. Eu entendo que esse segmento vem passando por uma maturação, uma consolidação grande no país, principalmente depois de 2018, onde teve uma segurança total do negócio. E eu queria fazer uma pergunta para você. como você analisa inicialmente os projetos? O que você vê, por exemplo, que são elementos fundamentais para essa primeira análise quando chega um projeto dentro da Windham para analisar a multipropriedade? Fernando, você falou uma coisa super importante. Eu sempre falo assim. Eu, na criança, o produto de uma criança tem 11, 12 anos. No seu caso, eu tenho um filho de 13 anos. Tem que estar acompanhando. Tem que ver quais são os passos que está fazendo essa criança. Então, a mesma coisa. Quando a gente recebe um incorporador que já está um pouco já aprovado o projeto, já apresentou o projeto, a primeira coisa, já falou com o comercializador. Quem que vai ser o seu comercializador? Certo? Quem que estruturou a parte jurídica de contrato de compra e venda? Aonde que você vai vender? Porque esses são gargalhos importantes para o incorporador. O fundo vem por trás, o incorporador tem dinheiro para aporte, vai ter na sociedade, porque tem que importar no programa físico-financeiro da obra. A gente faz análise, tem que ser muito cauteloso. De novo, a gente é muito cauteloso porque está a nossa marca por trás. Esse é o ponto. A gente faz análise sobre tudo. Também, você vai incorporar, vai vender, vai construir, em quanto tempo? Isso são fundamentais dados que a gente consegue visualizar. E não adianta negociar a marca administradora. Primeiro tem que acertar o comercializador ou ter um relatório de pesquisa. O que está acontecendo naquela cidade? Existe um potável comprador? Porque assim, o cliente quando vai a um lugar de férias, você vai pelo destino, não vai pelo tempo. Claro, claro. A experiência com a família, quero praia, quero montanha, quero experiência com a família. Então, é importante esse ponto. De novo, a marca chancela um produto e você está fazendo, de certo modo, uma dual diligence. De certo modo, porque você está colocando o seu nome ali, o consumidor vai comprar, o cliente vai comprar, muitas vezes, porque tem uma Windham por trás, porque tem uma Atlântica, porque tem uma BWH. E é muito importante desvincular a marca, é parceira, ok? Ela vai ser a operadora ou a marca que vai estar conectada, porque diferente, como eu falei hoje, o condomínio, ah, não vou apressar na marca, porque eu tenho um familiar que já administra um condomínio naquela cidade, mas é muito mais complexo. É mais complexo, é. Até comentando de essa parte de gestão condominal, a gente tem hoje em torno de 27 mil quartos, dentro de 170 propriedades, então, aí tem um grande número de investidores, de condomínios, e a gente sabe que uma dinâmica, essa dinâmica do condotel já é desafiadora, do flat, mas isso se multiplica na multipropriedade, obviamente, pelo número de cotas que se tem. Então, algo que a gente quer trazer, eu acho que é interessante as marcas e as grandes administradoras também, estão olhando muito esse mercado, do mercado de uma forma bastante profissional, justamente para que isso se profissionalize cada vez mais. Você falou, é uma criança, eu vejo da mesma forma, eu acho que ano a ano a gente vai ter uma maturação, uma consolidação. E a criança, você vai cair, você vai golpear, você vai machucar, vai parte do negócio. E tem uma tendência natural do mercado, assim como aconteceu nos Estados Unidos, que é o maior mercado, no México, você tem um momento de consolidação dele, em que para realmente, certo modo, as redes hoteleiras começarem a entrar no mercado, justamente para também estar organizando. Mas é que, Ricardo, concordo com você, mas para mim, muito surpreso este evento da Dishare, participo do primeiro evento que foi em 2003, na Dishare, inclusive, quase brinquei hoje com o Gustavo, recém de azer, que é cliente nosso, que ele falou, eu participei primeiro, só que a gente tentou falar com uma hora, ele escondia, fugia. Não queria falar da gente, a gente queria vender o conceito, Estuvimos quase seis meses para marcar uma reunião com ele. Então, é um negócio que ninguém queria entrar. Ele queria entrar, é verdade. agora, o que eu falo sempre sentindo assim, tem que ter muitos cuidados ao longo do caminho, isso é fundamental, o VGB sempre fala, é muito atrativo para o incorporador, mas tem que colocar também na mesa, o fluxo de caixa, o risco. Vai ter um cancelamento, vai ter um recurso financeiro próprio, como que vai ser a estrutura financeira? Porque tem um gargalho, eu sempre falo, muito claro, quando eu vejo o incorporador, eu falo, você sabe que tem um fluxo de barriga de 18 meses, 24 meses, que vai ter que estar aportando, porque ele é VGB alto no final do projeto, mas ele vai vendendo por parcela, só que o comercializador, o vendedor, ele recebe conforme, e tem custo de marketing, funcionário, sala de venda, parceria, você tem que planejar. Perfeito. E até uma pergunta para vocês, é claro que a gente não vai falar de projetos, mas em proporção, dos projetos que vocês vêm desenvolvendo hoje, como que vocês analisam o que é multipropriedade? Vamos dizer, a gente não vai ter percentual de cabeça, mas hoje a maioria dos projetos que vocês recebem para analisar, são dessa vertente de multipropriedade, ela está em 50% hotel normal, tradicional, vamos chamar, e essa parte de multipropriedade, ou não, está em uma proporção muito maior. A hoteleria, nós somos uma empresa hoteleira, de marca franquia, nós, como você comentou já da Atlântica, a multipropriedade é mais um modelo de negócio que nós estamos autuando, mas continua sendo relevante, por exemplo, no ano passado, a Windham fechou em toda a América Latina, foram 49 contratos, 70% é a hoteleria convencional, aqui no Brasil foram sete contratos, de lo que foram cinco hotelerias convencional e foram dois contratos assinados de multipropriedade, então, a hoteleria é nosso... Sim, é nosso negócio. A multipropriedade é mais um braço que está vindo. Sem dúvida, do meu lado, assim, os greenfields, a maioria são multipropriedades. Legal. Vamos dizer aí que está um 50-50, uns 50% para cada lado, porque a gente atua muito buscando um hoteleiro independente, com foco muito em conversão desses hotéis, enquanto a multipropriedade, como a gente mencionou, são os projetos mais novos e tal, e que, de novo, é muito importante entrar no início. Eu percebo que depois, para você converter uma multipropriedade, para colocar uma marca hoteleira, acaba ficando um pouco mais complicado, mais complexo. É, do nosso lado, é muito parecido também. Hoje, acho que tem 50% dos projetos que vêm dessa vertente. A Atlântica, primeiro, ela buscou estruturar toda a parte jurídica, toda a parte operacional para a gente ir a mercado. Então, uma empresa de 25 anos, uma empresa que tem também toda a sua parte de compliance. Então, a gente veio estruturando essa parte primeiro para que a gente fosse a mercado e anunciar. Então, como a gente teve mais uma adesão à marca, que foi, no caso, a Transamérica, a gente viu mais uma oportunidade, não só marcas internacionais, mas também nacional, com uma grande força para fazer esse desenvolvimento. Mas, o que a gente tem visto? A gente atuava muito forte em conversão de hotel. Sempre foi um braço muito forte da Atlântica em buscar hotéis que, de repente, não estavam com um desempenho tão interessante para que a gente pudesse fazer um trabalho e tudo mais. Esse mercado deu uma diminuída por conta de lei de incentivo, o PERS e tudo mais. E, a bola da vez, a gente viu que foi muito essa questão de multipropriedade. Primeiro, a gente viu muita gente olhando, de repente, com uma, não vou dizer, com uma oportunidade de VGV, mas nem sempre aquela região existia uma demanda, não existia um parque, não existia realmente algo que atendesse essa questão. Mas, o que eu tenho visto, e aí, acho que a gente assinou oito contratos nessa modalidade, o que a gente tem visto bastante é realmente essa questão de o mercado estar realmente fazendo os projetos estão tomando mais cautela, a questão de qual é a demanda que vai ser atendida, vai ser serra, vai ser praia, ou vai ter um parque que vai ser o atrativo. É, que é fundamental. A multipropriedade, o sucesso, tem um âncora. Se você tem um âncora, o grande display do Brasil que tem sucesso é porque tem um âncora. Estamos falando a Viva, o Rio Quente, o Beach Park. Ou de Chinesi, a cidade. Mas o âncora, o que ajuda muito o âncora para vender esse produto? Que você tem um cliente dentro da sua casa. Ou seja, o custo de marketing que você vai desembolsar ou que vai colocar no custo de um projeto é muito menor. E isso acontece em Estados Unidos. As grandes empresas crescem assim. Então, é importante ver, como eu sempre falo, aonde você vai vender. Porque chega o cliente e fala assim, ah, tenho a melhor área do Brasil. Todo mundo tem a melhor área do Brasil. Todo mundo, todos os projetos. Todo mundo do Brasil. Tudo bem, mas você tem uma pesquisa quantos visitantes passam naquela região. Onde você vai captar, né? Ah, não, a gente não verificou isso. Tá bom, mas aonde está o turista? É família? É, não, tem família, mas tem casal também, que é bom. Mas o importante é sempre ter relevância. Tem que pesquisar. Antes de entrar no negócio, tem que pesquisar, buscar parceiro, buscar consultor. Porque não adianta avançar comigo como operadora ou como marca se não fez o trabalho nos passos anteriores. Eu prefiro ficar stand-by, porque o objetivo é que a indústria continue crescendo sustentável, né? Não adianta, por exemplo, as coisas que a gente fala muito é, ah, vou cobrar X% no condomínio. Cara, isso não cai em pé, a longa pé. Você sabe muito bem, a hoteleria, como eu falei hoje, a hoteleria de condoteio, ela tem receitas, que entram no condomínio, aluguel de sala, restaurante, centro de comissão. Um condomínio, ela não tem nenhuma receita além da taxa condominial. Não tem, porque o incorporador fica com a matrícula da posse de imóvel da unidade de evento, restaurante, aluga, e a gente batalha muito. Cara, o restaurante é mínimo o que você vai ganhar com respeito à incorporação. Deixa esse condomínio que é uma receita que você, ao longo do tempo, você vai diminuir a taxa condomínial. Sem dúvida. Então, são alguns detalhes super importantes na operação. Isso, na verdade, se você puxar pelo condotel, isso já, de certo modo, era uma regra para o condotel, que alguns incorporadores fizeram ao contrário, depois, no médio e longo prazo. Foi sustentável, né? É sustentável. E, quer dizer, é uma coisa que você pode trazer para os mercados e a gente, até por ser operador, enfim, ter atuado no condotel, a gente pode agregar isso. Com certeza. A gente entende a questão, obviamente, da incorporação, mas na operação, depois, para o negócio passar, parar de pé lá na frente, é fundamental ter esse tipo de insight. E outras coisas, por exemplo, que a gente vê um pouco na operação, porque a gente sabe hoje, 50, 60% do inventário fica no pool. Sabemos que o pool é opcional, é obrigatório, até porque não passa pela CVM, ele é de férias. Não, você tem que construir o pool. E nós sabemos que existe um porcental muito alto e, às vezes, o pessoal de venda quer vender um evento para sempre só uma empresa regional que vai ser de laboratório. Não tem espaço. Não tem espaço de evento. Então, para você batalhar e entender o incorporador que um espaço que seja mínimo para uma reunião, 60, 100 pessoas, isso vai ajudar muito para a distribuição do poolista. Então, ele tem que pensar um pouquinho ao longo do tempo de novo. Tem que ser sustentado. Eu acho legal do que a gente está falando aqui porque a gente consegue visualizar bem que o sucesso do negócio são várias pequenas caixas. Primeiro, essa questão do produto, a localização. você tem a questão do gerador de demanda, seja ele um parque, seja a serra, praia. A gente tem a questão da marca, trazer a marca certa para esse negócio e também a operação ser sustentável. Então, o Armando falou hoje na palestra dele e acho que faz total sentido e é o que o Manarini comentou. A gente já vem com essa lição de casa do condomínio do condotel do flat, porque nesse caso em específico, enquanto maior a taxa condominal, menor a distribuição. Então, a gente já tem essa composição. E desse lado, eu acho que foi uma oportunidade, lá atrás, talvez na multipropriedade, existiam taxas muito altas e que iam se levando porque era um produto novo e tudo mais, mas que hoje já não cabem mais no bolso, seja do incorporador que vai ficar com o estoque ou seja até desse proprietário que utiliza uma, duas vezes e depois ele começa a só ver como custa. Então, a gente vê que para esse sucesso e acho que é legal é todo esse ecossistema. A gente conseguir olhar em cada caixa para que ele seja eficiente para esse produto. E acho que antigamente, talvez, se olhava-se muito um ponto só. Então, aqui, ah, eu tenho um fato gerador de demanda. Maravilha. Não vou precisar de marca, não preciso do... É, não, é que isso é que acontece, Ricardo, a gente, por exemplo, fazia um... É muito engraçado porque passa um filme por minha cabeça, né? Foram muitas coisas, muito rápidas a evolução do conceito. Sim. E a gente, quando íamos no empresário, a gente levava os comercializadores, apresentava como que ia ser a coisa, fazia um condomínio. Você fazia um chutômetro a taxa de condomínio. É, é verdade. Ah, é um condomínio, não cuida a cita, vai ser a arrumação do quarto. No memorial descritivo era assim, duas arrumações do quarto. Sim. Terça e... O hotel que a gente administra lá, o window de gramado no memorial descritivo está assim, no contrato, duas arrumações. Mas isso na prática não funciona porque você, se o cliente compra em algo intangível lá atrás, com uma expectativa muito alta, sim? Os vendedores são muito criativos, muito criativos. Agora, a operadora aqui em Ford tem que entregar esse produto e nós tivemos essa situação no gerente, ele falou, não, vamos mudar, eu vou fazer arrumação do quarto de segunda a segunda porque ele vai à férias, quem que vai querer arrumar o quarto na semana até a férias? Aquilo pagou um valor 30 mil, 40 mil, 100 mil reais. Cara, a gente precisa lembrar que a pessoa está indo lá, às vezes com a família dele e assim, é a semana que ele tem de férias, de um ano inteiro de trabalho. Ele quer ter um certo conforto. Ele está melhor que a sua casa, né? Melhor que a sua casa e às vezes não é isso que acontece. Então gera insatisfação, gera o cancelamento e tal. E a marca pode de certo modo contribuir muito com isso. Total, total. Agora uma pergunta que me veio na cabeça aqui para vocês, no final, qual é o feeling de vocês quando vocês conversam com os incorporadores? Qual que é o medo da marca? O que vocês sentem? Qual que é a restrição que tem de, de repente, colocar uma marca num projeto? Eu não vejo medo, um pouco também vai pela parte dos comercializadores, quem vai vender. Porque em definitiva o incorporador está aqui, eu tenho meu projeto, vou aprovar, vou fazer o anteprojeto, vou contratar um design e construção base a ser assalado, o comercializador está aqui. O comercializador ainda não entendeu um pouco essa ajuda que faria uma marca por trás, que a gente fala que isso está mudando um pouco, inclusive os hotéis que nós assinamos nos últimos anos são novas construções que já estão em processo do início da aprovação daquele projeto com o comercializador e estão entendendo. Por isso, eu sempre coloco na mesa, gente, quando o teu incorporador já anuncia no lançamento no corretório, a marca é operadora, porque agrega valor. Eu vejo da mesma forma, eu acho que inicialmente eu vi um pouco da questão preocupação com o custo, uma marca grande vai me trazer um percentual da minha receita, o mercado está muito pujante, então eu não preciso disso para vender, então assim, o mercado era um mercado muito novo, então como tudo novo... Pensamentos de curto prazo. É, pensamentos de curto prazo e hoje eu vejo uma mudança, eu venho cada vez acompanhando mais essa mudança, então a gente vê, por exemplo, aqui na DTier mesmo, alguns incorporadores olhando o projeto deles, sabendo que eles têm muitas vezes uma pérola lá na mão, mas eles sabem que isso sozinho precisa de algo para agregar. Então hoje ele enxerga a gente como uma necessidade até para que dê esse endosso para esse comprador, esse proprietário hóspede, vamos chamar assim, ele é um cara viajado, ele é um cara que conhece as marcas, então para ele também na memória ter isso, e isso vai ser um diferencial se tiver 3, 4 multipropriedades naquela região sem uma marca específica e o cara que é conhecedor. E além de mais pouco na prática, que na hora do ofrecimento da apresentação do produto, seja o marido ou a esposa, ele está com o telefone e pesquisa. Verdade. E pesquisa. Hoje é tudo online, o cara já veio ali. Pesquisa, quer saber quem está por trás, estão falando que a empresa já desconfiança, já começam a cutucar. Então você tem que agregar parceiro com terribilidade na indústria, no conceito que esteja na pessoa sei. Hoje falaram que a Maria Carolina fez uma palestra com o pessoal da Viva, com o grupo GR e a Gavi, e eles falaram o que você não faria? Lá atrás não existia. O grupo GR quando foi o Indonolimpia, eles queriam sua própria operadora porque também não tinha lá atrás. É verdade. Então você sentiu que o cá as próprias redes tinham muito receio do modelo. Muito receio de entrar. Precisava entender um pouco melhor. Mas assim, o que eu sinto principalmente é que eles entendem que a marca vai trazer muita regra, vai de certo modo engessar o produto. E nisso a gente acabou na verdade buscando algumas marcas nossas que a gente chama de soft brands para poder justamente entregar essa flexibilidade que ele precisa principalmente na concepção do projeto. Cada projeto às vezes tem a sua identidade, ele quer buscar alguma coisa da região. Porque definitivamente eu não tenho ele e esse um pouco mais... Porque lá atrás a gente se acostumou muito com a marca de fazer o quarto daquele mesmo tamanho com aquele mesmo enxoval ou decoração. Era mais prototipado. Prototipado. E a gente entende que a multipropriedade é o contrário disso. É, correto. Então, eu acho que isso de certo modo a gente está começando a desmistificar. e eu acho que as soft brands que a gente chama essas marcas mais flexíveis que vai, na verdade, privilegiar a identidade do empreendimento talvez seja um modelo de entrada para lá na frente você começar talvez a prototipar um pouco melhor mais os projetos. o caso na realidade de as 23 marcas que nós temos hoje no Brasil são sete marcas vai vir uma, duas, nove vamos operar com nove. Qualquer delas está disponível para multipropriedade. Qualquer delas. A winda é muito flexível também em prototipo não tem, claro, nós temos uma área de design e construção o que mais nos preocupa é se a gente está operando como que vai ser essa parte do projeto. Porque a gente já viu vários projetos que você tem um projeto não sei, quatrocentos, quatrocentos apartamentos você vai tomar um café da manhã que são quinhentos apartamentos vezes quatro a família, né? A piscina não comporta. Então, esse é um problema muito grave para a operação e muito grave porque também o cliente vai cancelar esse produto. Lembrando que ele compra no máximo pagamento quatro, cinco anos na cidade o produto. Isso, você está falando de coisas que são visíveis, áreas públicas e tal. Quando a gente vai para o beck do empreendimento que vai funcionar toda a operação onde o funcionário de repente tem. São grandes prédios, né? Porque não tem uma análise arquitetônica operacional tele. Às vezes você não tem uma cozinha apropriada para poder atender essa quantidade de regras. Ou um restaurante pelo funcionário ou um restaurante ou um elevador de serviços conforme a... Um vestiário adequado para os funcionários, para a quantidade de funcionários. Então, assim, quando você vai para o beck e você olha, você fica impressionado. Fala, olha, espera aí, você tem uma operação hoteleira aqui. Uma grande operação, né? Uma grande operação. Tudo bem, você vai ter alguns proprietários aqui que vai estar já com a semana dele já pré-determinada, mas você vai ter hóspede também. Então, você vai ter um mix aí que você vai precisar fazer. Mas isso vai mudar. Eu acho que agora tem várias empresas hoteleiras entrando no negócio, eu acho que eu não terminei anteriormente, vi muita gente em hoteleria no evento. Verdade, né? Quem não está está olhando o mercado... É um modelo de negócio complexo, não é difícil, mas é complexo. É muita complexidade em sentido que tem que ser uma continuidade da incorporação da venda. Eu sou muito crítico quando... Eu ia perguntar, eu ia pegar esse ponto, desculpa te cortar, mano, é justamente o que vocês veem nessa evolução da forma de venda. Um ponto que era muito questionado anteriormente era a forma de venda, atrelada à rentabilidade, atrelada à segunda residência, era um mix de tudo. E a gente, pelo menos da minha percepção, mas eu queria, claro, vocês são muito experientes nesse segmento, também ver como que vocês enxergam isso, vocês enxergam uma evolução, como vocês estão enxergando essa forma de comercializar essas frações dentro do mercado. Eu acho que mudou para melhor, mas tem aí muito espaço para continuar mudando, ok? Porque, assim, o cliente está comprando tijolo, vocês são brasileiros, eu sou estrangeiro, eu sou, você quer ter a pose de mole, eu assinei meu, ok? Então, se você está comprando, não precisa colocar alguns itens que não é a realidade do projeto, porque eu sempre falo assim, um incorporador hoteleiro, residencial, ele incorpora, comercializa, construa e vai embora. normal, certo? Aqui não, incorporador vai ficar, porque sempre vai ter devolução de stock da fração, então você não sai nunca 100% do projeto. Então, ele tem que colocar isso no modelo de negócio, que você tem que ser menos impactante na vida do cliente, ok? Claro, tem muitas salas de venda, é muito difícil de controlar, tem muitos incorporadores que acompanham, mas assim, gente, o gerente tem uma meta por cumprir mensualmente pelo incorporador e algumas coisas às vezes se terminam fugindo, ou deixando fugir, mas acho que foi uma evolução positiva, hoje o Gustavo mencionou muito isso, tem coisas que tem que evoluir, porque na infinitiva aquele grupo que vendeu um projeto e está no segundo, terceiro, realmente viu que a forma de você continuar crescendo é você mudando algumas práticas que aconteciam, que isso também acontecia fora, no México também acontecia a mesma coisa, você chegava no aeroporto, chegava em Perú, essa parte emocional, essa parte... Não, era assim, o México, te falando, há 15, 20 anos atrás, você chega no aeroporto, isso contando pelos parceiros nossos da RSI, você chegava para um hotel, chegava ao captador de outro hotel, pegava seu braço e praticamente levava você para outro hotel e tinha briga entre os captadores, essa coisa. É um processo de aprendizado. mas isso aconteceu fora, não é somente aconteceu no Brasil, isso aconteceu e foi melhorando, eu estive há duas semanas no México, você chega hoje no México, está tudo organizado, hotel por hotel, um conselho esperando, um conselho até... No final existe espaço para todo mundo. Tem espaço, tem produto para todo mundo. Tem produto para todos os públicos. Melhorou, mas tem muita coisa para melhorar. E dentro do segmento de multipropriedade, qual o perfil de hotel que vocês estão vendo com maior perspectiva de crescimento, mais mid-scale, up-scale, ou lifestyle, boutique, o que vocês têm... Hoje, pelo que eu vejo que nasceu assim, tem que ser um produto que estava no bolso do comprador, certo? porque ele não sai de São Paulo ou de qualquer cidade a um lugar de férias com a ideia de comprar um produto. Ele vai de férias. Ele não acorda todo dia sonhando em ter uma... Ah, vou comprar um apartamento, você vai com o retor, proposta, vou comprar um carro, testar. Dentro da sua cabeça você sabe que vai comprar. Ainda não aconteceu no lugar do mundo que você acorda. Ah, eu vou comprar um tambor cheiro e vou comprar multipropriedade. Então, essa pessoa está lá com a família, está no hotel, está no parque, curtindo, vê um captador, convida, leva, dá um brinde, beleza, emoção, comprou. E ele vai falar assim, a ver, eu tenho meus custos fixos, eu vou comprar um produto aqui pelo resto da minha vida, meu filho tem 5 anos, o outro tem 7 anos, são duas semanas, tem uma empresa de intercâmbio, vou viajar aqui, Fortaleza, vou para Gramado, vou para Cancún, vou para Orlando. Então, você vai criando uma expectativa de viagem, ao longo do tempo. Assim, eu... Quanto vai ser minha parcela? ele tem que caber no bolso para aquele comprador, para aquele perfil daquele cliente, porque o perfil de cliente que está em Gramado é diferente do que está na Olímpia, do que está na Fortaleza, do Rio Grande do Norte, enfim, então o produto tem que ser adequado para o cliente. Mas já estava querendo, você falou, um projeto high, de luxo, se você não tem esse cliente naquela cidade, naquele local para você vender. Esse é o meu pensamento. tem um pouco também uma questão da própria cabeça desses públicos, né? Às vezes, a pessoa tem aquela semana e ela não quer pedir para o seu cunhado uma semana para pegar o apartamento dele da praia emprestado, ele quer ter a autonomia dele de falar, poxa, eu vou sair sentir proprietário no local dele. Vou ter aquele meu pedacinho e vou ter a minha semana com a minha família. Já a pessoa que tem um, a família que tem mais posse ou que tem um poder aquisitivo maior, ele não está preocupado com isso. Talvez ele está preocupado em ter, ah, pô, eu quero ter acesso a locais exclusivos, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Agora, o que é legal que você comentou, e aí eu vou falar um pouco desses últimos contratos que a gente assinou na Atlântica, a gente pegou algumas regiões, produtos menores até, então o Salinópolis, que é um destino já consolidado do Paraense, você tem lá um projeto que a gente assinou que tem em torno de 50 unidades. Então, assim, ele já é um produto já de um perfil do cara que já conhece, mas ele se diferenciou um pouco do que estava, já é um produto muito bacana. A gente teve outros projetos, por exemplo, em Rota de Serra também, que são produtos menores e que ele é justamente para atender esse cara que já vai, o cara que é apreciador de vinho, o cara que gosta da região e que nem sempre ele está comprando só aquela, vamos dizer, não é uma compra de uma semana, de duas semanas, é uma compra um pouquinho diferente. Então, a gente tem visto também esse, não sei se é uma percepção só desse lado, mas tem, antes eu via muitos projetos assim, 800 apartamentos, 900 apartamentos, que você olhava era um projeto gigantesco. Eu tenho visto alguns projetos também que funcionam para demandas já específicas, mas que ele tem um tamanho, vamos dizer, de oferta um pouquinho menor. É, o que eu tenho reparado dos empreendimentos, pelo menos nos que a gente teve primeiro, que foi em Caldas Novas, que é o Best Western no Desjardins, ele já foi nesse conceito de volume, quer dizer, e a gente caminhou agora para um processo de hotéis mais boutique, mais lifestyle, então, nós temos o Carpe Diem em Campos do Jordão, que aí tem todo um conceito, tem toda uma pegada realmente de bem-estar, buscando esse público que quer algo a mais, com poder aquisitivo maior. e aí a gente vai inaugurar agora o Vanderloose, como eu comentei com vocês, com as nossas marcas soft brand. Esse projeto tem quanto quarto? 77, o Vanderloose. Também incorporado multipropriedade, 100%. 100% multipropriedade, esse que vai abrir agora em julho e o Carpe Diem, que já tem aí 3 anos. E aí é só marca, você não opera? Que opera, nesse caso, incorporador. tem um operador que a gente leva para o projeto também. Ah, entendi. E aí que acaba, enfim, se adequando aos padrões, aos perfis da rede. Eu acho que o papo está bom, a gente está aqui, com uma mesa super rica aqui, mas já estamos estourando o nosso tempo. Você está sendo o mediador, né? É, eu não era o mediador, mas como eu vi o relógio ali, eu acabei me tornando mediador aqui. Ficou aqui batendo bola aqui, né? Só faltou uma taça dele. É, só faltou o Jim que não veio, mas não sei se vocês querem finalizar com alguma... É, não, aí a gente vai no coquetel. Agora a gente vai no coquetel. Vocês querem fechar de alguma forma, falando alguma coisa entre vocês? Não, é assim, um pouco. É o que eu sempre falei, eu falei hoje, inclusive, é um belo negócio, é um conceito muito apaixonado. Eu já falei em seu momento com muita gente sentindo assim, quando a gente vendia o conceito, falei assim, prepara, você vai entrar um e não sai mais. Não, como assim? Não sai. A gente, porque é assim... O Armando, você é suspeito, né? É? Você nasceu, né, nesse negócio. Não, eu sei o que tem falado, mas eu falei pra gente, eu vi hoje, lembra que a gente falava assim, é verdade. E a gente, lá atrás, Ricardo, a gente não tinha um projeto pra mostrar aqui no Brasil. A gente tem que ir para o México, Los Cabos, Cancun, estava com o Grupo Ferraça, hoje, que foi um cliente de Olímpia, da RCI, ele tinha uma pousada de 70 apartamentos. Eu costumo dizer, vocês são da época que aqui tudo era mata, né? Não, 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 era um conceito que não estava... Maduro, que não existia. Maduro, nada. Não tinha lei, não tinha... Não, nem lei. Na América Latina também não tem lei, viu? Em outros países. Mas assim, é um belo negócio, eu sempre falo para a pessoa, procure os parceiros adequados, pesquise, não são muitos consultores e comercializadores. Pesquisa o que eles fizeram, o que eles deu certo, o que não deu certo. Porque assim, é sempre bom pesquisar no mercado, né? Pesquisa que é uma trabalha guinda, eu falo assim, guinda, está aqui o telefone, liga para o cliente X e Y, só me avisa se vai se ligar, porque vou avisar a ele que você vai entrar em contato. Fala proprietário para proprietário. Eu acho que isso dá a maturidade do mercado, fazer as coisas com transparência, porque somos todos nós responsáveis do mercado. Com certeza, pelo seguimento. Então, eu indico sempre, procure parceiro, faça análise, busque na pesquisa, veja bem como vai ser o fluxograma de investimento, se não tem recurso próprio, como vai ser, porque vai vir uma barriga pesada de investimento. Sim. Então, é bom negócio, gente, o BGV é altíssimo, é dinâmico, eu sou muito apaixonado do negócio, gostaria de falar um dia inteiro disso, porque eu gosto de demoler o negócio, mas também a gente trabalha em hoteleria, não vamos focar em multiprofície 100%, mas é isso, obrigado pelo papo de vocês aí, é um prazer sempre compartilhar com amigos e conhecidos da indústria, que definitivamente estamos todos na mesma indústria, pelo mesmo objetivo e que seja saudável, isso é o mais importante. É, pô, para mim também foi um prazer estar com vocês, amigos aí de longa data e é sempre bom escutar aí um pouquinho da experiência também de vocês. Nós da BWH, a gente realmente está olhando com muito carinho para esse mercado, a gente acredita muito nele e quer entregar principalmente para quando o hotel tiver, a multipropriedade estiver em operação, realmente entregar condições, suporte, condições comerciais diferenciadas para que realmente o projeto pare de pé para que funcione para o proprietário. Então, pô. É, do meu lado também agradecer, vocês também, já tivemos oportunidade de fazer, acho que, conversas, negócios juntos. Competir, né? Competir também, são competidores. A gente fala do segmento, mas não fala dos projetos para a gente não ter mais aí um olhar nisso. Só falando dos que estão assinados. Só o que está assinado, é, dá para falar o que está, não dá para falar em pipeline. Mas o que a gente, o que eu falo aqui, a Atlântica é uma entusiasta também do negócio e fico muito feliz também de cada vez ver a evolução disso e estar com vocês aí e é o que o Armando colocou, eu acho que a gente vai criar a fortaleza desse segmento, né? A gente vai contribuir para ela. Nós somos uma parte importante, claro que é um ecossistema inteiro, mas a gente é muito, está muito contente de fazer parte disso aí com vocês e competir, competir é saudável e estamos juntos também. Isso aí, legal.